De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, só na BR-101 passaram cerca de 180 mil veículos neste feriadão. Os agentes, inclusive, precisaram de reforços para atender a demanda. Também houve restrição do tráfego de alguns veículos de carga nas rodovias federais de pistas simples. Em Tubarão, quatro pessoas ficaram feridas em um acidente que envolveu dois veículos na tarde de sexta-feira. A ocorrência foi registrada por volta das quatro horas da tarde, no quilômetro 331 da Rodovia Federal. O acidente envolveu uma Toyota Hilux e um Fiat Doblô, os dois com placas de capiféria de baixo. Segundo o Corpo de Bombeiros de Tubarão, quatro pessoas foram encaminhadas ao Hospital Nossa Senhora da Conceição. Já na madrugada de sábado, um homem de 29 anos teve o veículo apreendido e a Carteira Nacional de Habilitação retida após se envolver em um acidente na rodovia SC-370, que liga Gravatal e Tubarão. Ele conduzia um Onix, quando perdeu o controle do veículo e colidiu em um poste. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária de Gravatal, o motorista estava visivelmente embriagado e se recusou ao teste do bafômetro. Atenção do Corpo de Bombeiros de Gravatal e o motorista estava visível em um acidente de